A Eletrobras teve o processo de capitalização concluído na Bolsa de Valores brasileira. Foi a maior oferta pública de ações da companhia do ano, o que deve atrair novos investimentos para a empresa. O maior grupo de geração e transmissão da América Latina agora tem ações ofertadas em Bolsa. A Eletrobras responde por 30% da geração de energia no Brasil e por 40% das linhas de transmissão. Opera 105 usinas e mais de 150 mil quilômetros de linhas em todo o país. A cerimônia de toque de campainha aconteceu na B3, inaugurando a oferta de ações. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia. A nova corporação terá a obrigação de investir 8,7 bi em projetos nas regiões norte, nordeste e sudeste. Foram quase 30 anos desde a primeira tentativa de privatização da Eletrobras em 1995. Em vez de vender a empresa em um leilão, o governo preferiu ofertar ações no mercado, diminuindo sua participação acionária e também perdendo o controle da empresa. Apesar disso, o Estado brasileiro mantém uma chamada Golden Share, uma ação especial que dá direito, por exemplo, de intervir em temas estratégicos. Com a Golden Share, o governo pode ainda impedir que uma empresa privada tenha o controle da companhia, o que aconteceria com mais de 50% das ações. E a capitalização é importante não somente para a Eletrobras, principalmente para o Brasil como um todo. Serão investimentos em energia renovável, revitalização de bacias hidrográficas, que se traduzirão em benefícios para os consumidores de energia e também a atratividade de investimentos no país. Concluída a privatização, a expectativa é de mais investimentos no setor elétrico, aumentando a oferta de energia no país. Agora está livre, está capitalizada, vai seguir e ela é a garantia da segurança energética do Brasil nessa nova dimensão que é a dimensão renovável. Obrigado.